Olha quem vem chegando Agonia, meu Deus Cadê, Duzinho? Vem assim embora Olha a outra, a Talita já tá aqui Juzora A mamãe A Deza A Rihiguliguli Eita, bicha bonita Olá Olá, querida Como você vai querer sua maquiagem? Devagar, só pra clarear a pele Mas você vai ser um neném Tem que ser rosinha, bichichinha Amiga, eles vão ser a atração, viu? Ó, você vai fazer um planche bem... Você vai me parar Eu vou te pagar na roupa hoje, meu irmão Não, esqueça a roupa, você me paga A roupa não para, sabe? Eu vou pagar você na roupa hoje Cadê, cadê, Duzinho? Duzinho tá com medo, Duzinho Eu vou pegar ele aqui Pegue lá, pegue lá Olha, o Pigmeu conseguiu trazer Duzinho Duzinho Ei, como é que você quer sua maquiagem? Me conte aí Se você é menino, você tem a maquiagem azul É? Mas você vai ser rosinha Ei, esqueça dela de fralda, né? Vai ter fralda sim Mas você é só um neném Gente, eles não estão de fraldinha O Duzinho vai ser o menininho E o Pigmeu vai ser a menininha Eu quero ver a minhada isso aqui, ó Bileiro Bota a maquiagem pra esconder isso aqui Que ele aqui, Duzinho E você também Ei, Maria Vocês estão ligados que Maria achava que vocês eram crianças, né? Quando ela viu vocês bebendo Falou, vixe, não pode dar pepita de criança, não Porque é só uma pessoa que não era criança mesmo Mas você não é criança Eu sou criança Vocês são os nenéns Duzinho Vai ficar uma menininha Você vai ser a menininha e ele vai ser o menininho Vocês vão ter que fazer até choro, viu? Como é? Ensai aí Vai, ensai aí Chore aí, vai Vai, chora os dois, vai Vai, fala Fala, ué Vai 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 Ei, vocês são atores Vocês têm que chorar Vai Agora você, Pigmeu Vá Vá Eu nunca choro Esqueço Mas você vai chorar, minha filha Você vai ser um neném Não tem como chorar Vai chorar, sim Você é ator Você tem que chorar Você tem que rir Você tem que fazer tudo Aqui, ó O show vai ser dessa maravilhosa É baiana, né, filha A baiana representa Olha a situação da pessoa Olha pra isso, gente Chora nesses roxos Eu coloquei, gente A roupinha rosa Porque eu acho que é menina Porém, eu coloquei a sandalinha, ó Azul Porque se for menina Pra não ficar com raiva da titia, né Não ficar triste Ai, eu amei o delineado Quem é que tá com o delineado Igual da titia? Quem é, gente? A gente tá bem, ó Combinadinha Você acha que é o que, titia? Menino Menino? Não, menina Menina A titia também acha? Tia Aguenta, meu Deus Olha pra isso Cadê? Olha Olha pra isso, gente Olha É o menininho Se for menininho E a menininha Se for menininha Como tão fontes Que gatinha Vamos lá Tchau Música Ela está no céu Música 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 Soltam o swingueiro aí Soltam o swingueiro aí que eu quero ver Bora um pagodão aí Música 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 Se não for eu vai seguir o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu vai seguir o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Volta meu amor teu Ai que vem Viver esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Quando você chega perto Lembrei do chão Sem fazer esforço Tira minha roupa com você É muito linda Olhos Sem querer me apaixonei Não lutei não Evitei Este amor natural Nasceu em mim Só você Só você Em meu coração Vem me dar tesão Minha vida show Minha vida show Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa fugir Fica mais um segundo só pra gente amar Vem me dar tesão Vem me dar tesão Vem me dar tesão E pior que você nem fez nada Vem me dar tesão E tinha Tudo pra dar certo Nós dois Que pena ser nunca me deu Que pena ser nunca me deu Você me deixou abaixonei Que pior que você E quando eu gostar eu te amo E não amar que você Vai doer Vai doer